Estou aqui em frente à agência do Bradesco, que é o Toledo do Maranhão, o Express, onde toda madrugada tem pessoas que ficam na fila também esperando a senha para ser atendido. E eu encontrei aqui esse senhor, qual o seu nome? João Tomás de Araújo. Seu João Tomás de Araújo, ele viu tudo o que aconteceu aqui, né, senhor? Pode contar. Conta pra gente como foi. Eu estava falando da espigada, hein? Da árvore, eu estou bem. Aí eu estava até a cabeça abaixo de fronteira. Ei, cadê isso aí? De bala não, mas eu falei que era, como que um do serviço, mato, né? Aí, eu estou bem ensinado, né? Aí foi a hora que eles disseram, não, ninguém vai mexer com ninguém. Aqui, o negócio é aqui, com vocês não tem problema nenhum. Certo. Aí, quando ele começou a atirar baixo assim, eu disse, não faça isso não. Está sabendo, eu vou ter entendido, mas não faça isso não. Os outros estavam para se cagar, que todo mundo, que eu ganho da tesoura. E você encarou os caras e pediu para... Não, eu pedi, eles fizeram. Depois que eu falei para eles, para eles não atirar assim, porque ele podia passar um pari para mim, que eles ficaram atirando para cima. E eu não me aquetei, não, fiquei. Quantas pessoas eram? Hã? Era só quatro. Eram quatro? Só era quatro, eu vi. Dois dentro e dois fora. Estavam em que veículo? Motocarro? Motocarro. De moto, né? Motocarro. Não eram nem motocarro, não eram motocarro, não. E fizeram com a maior tranquilidade, rapaz. Com uma acesa. Queimaram oito dinamite. Rapaz, e... Agora, o bom não é o... O bom é o batulês que a gente pega, menino. Nós mesmo lá, faltava explodir a gente todinho. É, meu Deus doido. Só para de lado de cara, a gente pedia... A terra dele é que eles colocaram lá de cara. Eles pediram para vocês se afastarem enquanto colocavam... É, não era por ninguém, eles não iriam por ninguém com nós. Era porque os seis deles aqui não podiam, eles iriam por ninguém. Certo. Nós desse jeito, eu estava aqui. Mas não fiquei com medo, não. Fiquei nervoso, fiquei facinho de quente assim. Mas encarou, pediu para eles, viu que eles estavam calmo vocês também. Você pediu calmo para todo mundo, para eles não mexerem com ninguém, né? Os outros estavam aí, que estavam para se cagar. E um que deitou-se até no chão, acolá. Ah, mas de cara, mas de cara, que de cara, porra. Que estava bom, não é eu não, é eles. Não de cara aí, não. O seu nome? João Tomás de Araújo. Foi o relato aí do seu João Tomás de Araújo. Ele que presenciou tudo o que aconteceu aqui na agência Express do Bradesco, em Alto Alegre, do Maranhão. Então tá. Muito obrigado aí, seu João Tomás, pelo seu relato. Eu não tenho medo, eu não tenho medo não. Eu gosto de respeitar, mas não tenho medo de nada, eu não tenho não.